Tem muralhas na sua vida, nos seus caminhos, na sua história, que você precisa que essas muralhas venham a ser derrubadas, derribadas, como diz a palavra do Senhor. É assim que Deus chama. Só que são muralhas como a de Jericó, fortificadas, fortalecidas. É impossível ser derrubada. Verdade, concordo. Tem coisas que quando a gente olha para a situação, a gente diz, meu Deus, é impossível. Só que eu acredito e sirvo a um Deus do impossível, que com certeza é o mesmo Deus que o seu. Nós acreditamos no Deus de Josué, nós servimos o Deus de Josué. E se ele foi com Josué e disse a Josué que ele fosse forte e corajoso, aonde Josué colocasse a planta dos pés dele e as suas mãos seria abençoada e ele daria a Josué por direito, assim é a mesma promessa que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu tenho certeza que quando Josué e os seus homens olharam para as muralhas de Jericó, eles também sabiam que era impossível. Claro que eles sabiam daquelas muralhas serem derrubadas, só que tinha um diferencial ali. Eles acreditavam no Deus de Israel. Exatamente, tem muralhas na sua vida que é impossível ser derrubada. Tem muralhas na sua vida que é impossível cair. Só que o mesmo Deus de Josué, ele manda eu te dizer que ele é o mesmo Deus meu e mesmo Deus seu. E assim como ele derrubou aquelas muralhas de Jericó, assim ele fará na sua vida e na minha vida. Então, não se preocupe com o exército inimigo valente, forte e poderoso que está atrás dessas muralhas. Porque na época de Jericó, existiam as muralhas e os inimigos também do povo hebreu. Mas foram tudo derrubados, foram todos destruídos, para que a promessa do Senhor viesse a se cumprir na vida do povo dele. Ele ainda vela com a sua palavra. Então, eu não sei se é uma porta de emprego fechada que é essa muralha. Eu não sei se é alguém lhe perseguindo que são os inimigos que habitam em Jericó, por trás dessa muralha. Olha só, você já enfrenta essas muralhas todas, ainda tem inimigo para poder lhe perseguir, sua vida não é fácil mesmo não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a vida dos hebreus também não era fácil não. A vida do povo de Israel também não era fácil não. A vida de Josué também não era fácil não, meu amor. Mas ele cria num Deus do impossível que estava ali com ele, encorajando ele e aquele povo a chegar do outro lado. Então, tu me posta a tua vitória. Porque eu vejo valendo mesmo. Quem me conhece sabe que eu não brinco com as coisas de Deus. Eu vejo valendo mesmo. Muralhas sendo derrubadas. Fumaça assim, saindo assim das muralhas. Aquele tipo uma fumaça, né? Quando cai assim a muralha. As muralhas caem que sabe aquele... Como é que eu posso dizer? Tipo uma fumaça, né? Quando cai aquela... Uma poeira, isso. Uma poeira. Isso, manhã. Eu vejo muralhas caindo e a poeira assim levantando diante do céu. E eu vejo inimigos sendo destruídos. Pra você chegar onde Deus disse que você ia chegar. Para de medo. Seja forte e corajoso, assim como Josué. E Deus lhe dará. Os inimigos teus na palma das tuas mãos. E as muralhas ele derrubará por terra. Assim como ele foi com Moisés também. Abriu uma vermelha e fez aquele povo passar em terra seca. Meu Deus, então acorde. Você serve o mesmo Deus. Esse é o mesmo Deus. Digite aqui nos comentários. As muralhas cairão. E os meus inimigos serão destruídos. Porque o meu Deus, ele é desses. Que Deus te abençoe. Muralhas estão caindo agora. Impossibilidades estão sendo lançadas por terra. E o impossível já foi gerado do trono de Deus. Pra se concretizar na sua vida. Deus te abençoe. Se inscreve no canal do YouTube. Ativa o sininho pra você receber todas as notificações. Deixa o teu like, o teu comentário. E compartilha esse vídeo. Pra alguém que precisa dessa palavra. Deus te abençoe. Muralhas cairão. Inimigos serão despedidos pela espada do Senhor. Deus te abençoe. Observe que as muralhas caíram. E o povo hebreu não precisou fazer nada. Só tocar as trombetas, os berrantes. Fazer zoada e gritar. Quem derrubou foi o Senhor. Deus está dizendo pra você. Está traduzindo pros tempos de hoje. Basta só você orar. Meditar na palavra do Senhor. Por favor, faça jejum. Nem que seja uma vez na semana. Mas jejue pro Senhor. E ouça louvores. Deixa que o resto Deus faz. Sua parte é fazer só isso. Muito fácil, né? O impossível é o Senhor que faz. Deus te abençoe.